Oi gente, hoje eu vou estar mostrando pra vocês um dos lugares daqui de Barcelona que eu gosto muito Eles fazem coisinhas muito gostosas Além disso também eles tem opções pra vegetarianos, veganos, também gluten free Coisas bem gostosas mesmo E também vou estar provando pratos novos E compartilhando também com vocês a minha experiência provando esses pratos Bom, mas antes da continuidade aqui ao vídeo Já quero pedir pra você que não é inscrito no canal Que se inscreva também, deixa o seu like Ativem o sininho gente, que a cada semana tem vídeo novo aqui no canal E me sigam lá no Instagram Eu estou bem na Avenida Diagonal daqui de Barcelona Aqui atrás de mim é a Cali de Henrique Granados Gente, uma das ruazinhas daqui de Barcelona que eu super recomendo Quem tiver tempo, quiser passear por aqui numa sexta de tarde, noite ou no sábado Porque ela é super animada Tem restaurantes dos dois lados e de noite ela fica super, super bonita E aqui desse outro lado, aqui atrás de mim, está a Cali Tusset Que é onde fica o local que eu vou estar mostrando agora pra vocês Já estou aqui no lugar chamado Avocados Gente, é um lugar super bonito A decoração deles incrível aqui Com muita vegetação aqui, plantas, né? Artificial, claro Mas super bonito Aqui tem um quadro bem bonito também Ah, e também, gente, quem me acompanha hoje aqui vai estar compartilhando comigo as comidinhas aqui Provando É a Rocío Rocío E a Rocío vai estar aqui comigo hoje também pra provar os pratos super gostosos Eu já conheço aqui, ela vai ser a primeira vez Esse local que eu escolhi fica bem na Cali de Tusset Mas tem outros também aqui em Barcelona É só vocês colocarem no Google Avocados Barcelona que vai sair todos os endereços deles É que esse daqui, gente, eu achei ele muito bonitinho É uma gracinha É um ambiente também familiar Um lugar agradável também pra vir tomar alguma coisa Compartilhar tapas, né? Com os amigos É uma cervejinha, né? Trouxeram a carta deles aqui Eles oferecem tanto assim de papel Também tem o código aqui que é pra você ler também Se você preferir Eles oferecem tanto tapas, pratos pra compartilhar Super saudáveis, pra todos os gostos Por exemplo, tapas aqui bravas de boniato Boniato é uma batata doce bem laranjadinha Gente, é super, super gostosa Isso aqui está custando 6 euros Também eles oferecem croquetas de setas Setas é como se fossem cogumelos Bem típicos daqui A 3 unidades é R$6,45 Guacamole também é R$7,90 Que mais? Humus Humus a R$8,50 Gente, eu acho os preços que eles oferecem aqui super bons É um preço muito bom, muito correto E além disso, os pratos são super gostosos Pra beber a gente pediu um vinho branco Se chama Gata Blanca Pedimos uma garrafa Porque Já estamos celebrando Já estamos celebrando Já pedimos uma garrafa Pra poder saborear É um vinhozinho afrutado Gostoso, bem suave, né? Gostoso, gostei Porque está bem suave e super refrescante É E geladinho Está muito bom Acabaram de trazer os pratos aqui Que a gente pediu Pedimos esse daqui Que é o Sassique Que é um iogurte Vem com um pouco de azeite A cebolinha picada aqui por cima Um pãozinho aqui Super quentinho Que eles assam na hora Com azeite e orégano Uma porção que nós pedimos aqui Que é de batatas bravas De boniato E aqui nós pedimos tacos também Começar aqui com o boniato Gente, é um prato bem grande Eu não imaginava que ia ser assim tão grande esse prato Nossa, está super crocantezinha Super gostosa O que você achou do boniato? Eu acho muito bom Não é gostoso, né? Eu gosto do boniato Mas normalmente fazem bem ruim Mas esse aqui está muito bom Está perfeito O Sassique é esse molho aqui de iogurte E aí eles servem com esse pão aqui Aí você molha aqui o pão no iogurte Esse daqui eu já conheço, gente Realmente eu recomendo Porque ele é bem gostoso E comer assim com o pãozinho Uma coisa que leva também o Sassique O Sassique, gente É pepino Nesse caso aqui Você não nota ele cortadinho Eu acho que eles devem ralar Mas ele fica muito gostoso Muito suave Muito agradável para o paladar Ele tem um sabor assim no fundo com orégano É bem refrescante É um molhinho assim frio Servido frio O pãozinho que eles servem É bem crocantezinho por fora E leve também Estou salivando, gente, com isso aqui Que é a croquete que a gente pediu de champignon Ela está assim, bem leve A única coisa é que ela não é aquela croquete super cremosa Eu não tinha provado essa ainda Croquete, ela é vegetariana Ela está bem gostosa Tem um saborzinho no fundo de trufa Eu colocava que levava trufa E leva trufa Leva trufa Tem um toque assim de trufa no fundo É difícil mais você pegar esses tacos aqui Olha só, vem super caprichado de carne Ele vem assim nessa tortinha aqui de milho Está bem gostoso Está bom, não é? Esse aqui também é a primeira vez que eu como Tem lugares que eles temperam muita carne Fica bem apimentado Esse daqui não Ele está um sabor assim bem gostoso Você nota mais o sabor da carne Não é um sabor de muito tempero O que você vai mais notar aqui vai ser o sabor do guacamole e do pimentão Está uma delícia, viu? Pedimos já a sobremesa Eu pedi uma carrot cake Que é um bolo de cenoura Típico Aqui Super, super recheado Com uma cobertura de frutos secos E a Rocio, gente Ela pediu uma cheesecake Que é com uma cobertura De marmelada Marmelada é tipo uma geleia Por cima De manga Eu vou começar pela carrot cake Foi a que eu pedi, gente Essa daqui Olha só a textura da carrot cake Nossa, desmancha Praticamente desmancha E como sempre Estou salivando Eu gosto muito da carrot cake Essa daqui tem um fundinho de canela Na massa E está super, super gostoso E a massa também Ela está super úmida E com a mistura também do fruto seco Que aqui leva nozes Nossa, está muito gostoso O recheio também é super cremoso Esse recheio aqui é cobertura Parece que leva nata Está bem gostoso Leva também raspinhas de limão Tem um fundinho cítrico Muito gostoso também Mas a massa está super gostosa Esse aqui é o cheesecake Nossa, faz tempo que eu não provo cheesecake, gente Está super cremosinho Tem a caldinha aqui por cima de manga Não é uma cheesecake muito doce Não sabe aquelas coisinhas bem açucaradas Mas pelo menos é um pedacinho que eu peguei agora Está bem equilibrado A cobertura, que é essa marmelada de manga Ela tem um sabor bem ácido Não é doce Não é aquela marmelada super doce Aqui na parte de baixo Tem uma bolachinha Que é a base da cheesecake Nossa, muito boa Não é aquela cheesecake super cremosa que desfaz Ela tem assim a sua consistência Como se fosse quase um pudim, né? A gente acaba de sair daqui do lugar Esse chamado Avocados Que está aqui atrás de mim E Rossi, o que foi que você achou do local? Você gostou do local, ambiente? Eu gostei do ambiente, da decoração O pessoal foi super receptivo, bem educado Super educado, né? Atenção foi super excelente Eles são super simpáticos Foram até rápidos, né? Só no final que começou Ficou um pouquinho lento Porque encheu Está botado mesmo de pessoas aqui E qual foi o prato que você gostou mais? O que eu mais gostei Foi esse prato de boniato Que é tipo da batata doce, né? É, as bravas de boniato Estava uma delícia Eu gostei também Eu gostei bastante E era um prato bem baixado Nossa, muito, muito farto De verdade Valeu a pena Em segundo Em segundo, eu gostei desse molho Tipo um iogurte, um molho de iogurte Ah, sim Era o sasiki É um molho de iogurte Com... Leva ervas E leva pepino também Nossa, super gostoso Muito bom Muito bom, né? E o terceiro, acho que foram as croquetas Sim, não, tá tudo muito bom Além disso, também eles fazem pizza A gente tinha pedido pizza Só que, meu Deus A gente ficou muito cheia E não conseguimos pedir pizza É, não deu Dessa vez não deu Porque os pratos realmente são fartos E de preço tá super bem Então, nossa A gente ficava comendo muito bem E gastando pouco A gente gastou 57,50 Duas pessoas Nós pedimos as bravas de boniato Que foi 6 euros As croquetas São 3 unidades por 6 euros O molho de sasiki De iogurte Esse também foi 6 euros Os tacos que a gente pegou de carne Tacos de carne picada, né? Moída É, de carne moída Tava muito gostoso Esse foi 11 euros A gente pediu também uma garrafa de vinho Que a garrafa ficou em 16,50 Se chama Gata Blanca O vinho tava muito bom O vinho tava muito bom Porque era super leve E era bem, parecia, harmonizando com a comida Achei muito bom Tava, né? Muito bom A gente bebeu facinha a garrafa, né? É verdade E de sobremesa A Rocio pediu a cheesecake Tava uma delícia também Você gostou? Gostei, uma mesma Era um toque assim de gengibre Uma coisa assim, mas bem leve Levava gengibre É, gengibre no... Mango com gengibre Uma coisa assim, meio estranha Mas ficou muito bom A combinação Bom... E agora? Os beijos... Tá, é uma coisa Deixa eu finalizar o vídeo Bom, gente Esse foi mais um vídeo aqui no canal Compartilhando com vocês A minha experiência Provando um lugar diferente Aqui pra mostrar pra vocês No canal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Como sempre Já deixa o like Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau